Este programa é livre para todos os públicos. O programa do Aurim. Programa do Aurim. Programa do Aurim. Oi pessoal, oi gente, boa noite. Boa noite a todas as pessoas que nesse momento estão super ligadas aqui no nosso programa. Esse que é o programa do Aurim. Hoje eu estou começando exatamente aqui, ao lado dessa vinheta que a gente chama aqui na TV, que é justamente aí a vinheta de abertura aqui do nosso querido Aurim. Lembrando que ele continua lá nos Estados Unidos, mas está chegando, hein pessoal? E amanhã, tem uma novidade, gente. Atenção, amanhã eu vou trazer aqui para vocês uma entrevista que ele fez diretamente lá nos Estados Unidos, tá? Com o empreendedor Bruno Aquino. Bruno Aquino, ele morava aqui, ali no bairro Castelão, né? Aí tem uma história bonita que vocês vão conhecer amanhã com o Aurim. O Aurim, entrevistando diretamente nos Estados Unidos, um rapaz que saiu aqui do bairro Castelão e hoje é um grande empreendedor que mora nos Estados Unidos. Olha que coisa linda, né? Então, vocês não podem perder o programa de amanhã que está show, show, show. Né? Isso aí, Dalan? Show, show, show. Vamos lá, pessoal, olha aí. E agora vamos começar. Maestro, mais música aí. Vai, Maestro. Eita! Hoje aqui, quem está aqui com a gente é o Mazinho Oliveira. Gente, vamos começar o nosso programa? É isso aí. Tudo bom, Maestro? Boa noite. Boa noite, Plácio. Tudo ótimo. Uma alegria enorme estarmos aqui, aguardando a volta aqui do nosso Aurim. É, menino, né? Aguardando, sim. Eu acredito que, se Deus quiser, próxima semana ele já está aqui de volta, né? Mas ele, menino, olha, ele está mandando, inclusive, essa semana nós vamos mostrar também algumas aventuras do Aurim. Rapaz, tem umas aventuras lindíssimas lá que ele mostrou de um lugar que ele foi. Umas casas lindas, rapaz. Ei, não, deixa o povo aí ver. Nesses dias vocês vão assistir durante toda essa semana. Mas, gente, eu estou trazendo para vocês hoje, né, o cantor Lucas Alves. Vem aí, Lucas Alves. Vai! Aqui, isso, menino. Ó, o Lucas Alves é um cantor gospel, né? É um prazer enorme estar aqui. Agradecer também a Lília Alves, Manu Cisne, que me convidaram. Que fizeram essa ligação para que eu estivesse aqui hoje. Agradecer o meu assessor, Elidimar Carvalho. E é uma honra estar aqui no seu programa. Mas, e aqui é o Adriano, né, que está ali contigo ali. O Adriano. Ô, Lucas, me conta um pouquinho aí de você. Então, você é um cantor gospel, jovem. Sou cantor gospel desde os 10 anos de idade. Eu comecei a compor música gospel antes mesmo de começar a cantar, na verdade. Eu já compunha com 10 anos de idade e a minha primeira música saiu ali, com uns 10 anos. E, aos 16 anos, foi que eu comecei a me apresentar na igreja, a me apresentar em aniversários. E, desde então, eu nunca mais parei, até hoje. Quer dizer que, desde os 10 anos, que você já era menininho, bem pequenininho, a cantar na igreja, era? Não, assim, na verdade, eu comecei a compor com uns 10 anos, mas a cantar mesmo foi com os 16. Eita, passou 6 anos, hein? É, e assim... É o que? Faltou coragem? Vai lá, menininho. Alguém para ir para a bar, menininho, canta? Muita coragem. De primeiro, eu era muito tímido, mas aí... Tu era muito tímido, eu acho que tu ainda continua. É, eu ainda sou um pouquinho, mas assim, eu estou melhorando, sabe? O smoke deve estar chegando lá, né? Estou chegando lá. É isso aí. Bom, Lucas, e qual é a igreja que você... Olha, gente, na semana passada, eu também trouxe também aqui, foi o Joel também, que canta gospel. Estou trazendo você hoje, né? Também vai estar comigo aqui também uma cantora, né? Nesses dias, né? A cantora Angelina Brito, que também... Menino, negócio aqui está bom, né? Porque é tão bom a gente falar de Deus, né? Falar de amor de Deus. A Angelina, ela começou lá no show da praça, lá comigo lá, mil anos atrás, ela vai contar essa história. Vocês vão ver o programa dela nesses dias. Aguardem, vai ser nessa semana. Aguardem! Mas me digam uma coisa, mas é bom falar de Deus, né? É bom falar... Por que tu acha que as pessoas quase não falam de Deus? Por quê? Tem gente aqui que não se liga, né? Assim, não sabe, né? A importância que é você estar vivendo sempre com Deus no seu coração. Com certeza. Olha, assim, desde criança eu aprendi que é muito importante a gente ter a fé, né? Independente da religião, independente da nossa crença, a gente sempre tem que ter fé. Porque a fé é o que nos faz chegar nos nossos sonhos, né? Que faz a gente conquistar as coisas. Então, isso é muito importante na vida da gente. Por isso que eu aprendi desde cedo que... Onde quer que eu andar, né? O que eu queira conquistar, independente do que seja, eu tenho que ter fé. Legal! Vamos fazer o seguinte, vamos cantar para poder ouvir aí esse... Vamos sim, com certeza. Essa música aqui, será que até é sua mesmo? Sim, na verdade eu estou trazendo aqui duas músicas autorais e um cover. E um cover, né? Ó, ok, Ju. Então vamos lá? Então cante! Vai lá, Adriana! A primeira música é um lançamento que se chama Gratidão. Senhor, quero te agradecer, pela minha vida e sei que não sou nada sem você. Alegria, sonhos e felicidade, o Senhor preparou para mim, para mim, para mim. É como uma luz que ao me guiar, faz todos os meus sonhos realizar. E na alegria, tristeza e na dor, em todos os momentos me ajudou. É por isso que eu quero agradecer a você. Senhor, quero te agradecer, pela minha vida e sei que não sou nada sem você. Alegria, sonhos e felicidade, o Senhor preparou para mim, para mim, para mim. É como uma luz que ao me guiar, faz todos os meus sonhos realizar. E na alegria, tristeza e na dor, em todos os momentos me ajudou. É como uma luz que ao me guiar, faz todos os meus sonhos realizar. E na alegria, tristeza e na dor, em todos os momentos me ajudou. É por isso que eu quero agradecer a você. E nada se compara a teu amor, os meus sonhos, minha vida, o Senhor me entregou. É como uma luz que ao me guiar, faz todos os meus sonhos realizar. E na alegria, tristeza e na dor, em todos os momentos me ajudou. É por isso que eu quero agradecer a você. Pois é. Essa é a minha música de lançamento. Tem um amigo meu aqui, que quando é assim, numa hora X aqui do programa, ele diz show, show, show. Agora eu vou dizer, show, show, show. Muito bonito ver sua música e sua voz também. Muito obrigado também, muito obrigado. Pra mim é um prazer enorme estar aqui mais uma vez. E essa música é muito marcante, foi a primeira música que eu compus. É? Com 10 anos de idade eu compus essa música. E é engraçado que quando eu comecei a compor, eu às vezes pesquisava pra saber se essa música realmente era minha. Porque eu olhava assim, meu Deus, não é possível que eu compus, né? Porque Deus, ele me inspirava, sabe? E quando eu pegava a caneta e o papel era como se eu estivesse ali fazendo uma oração, sabe? Uhum. E ali Deus falava comigo e ali eu escrevia e dali fluía, né? Ah. E hoje tá aí, hoje eu tenho mais de 15 músicas, mais ou menos. Eu já perdi, foi as contas. Legal. Olha, me diz uma coisa. É... Não, realmente é lindo e é uma gratidão mesmo, né? Quer dizer, você com 10 anos já estava, né, agradecendo a Deus, né? Quer dizer, essa sua trajetória de 10 anos a 16 anos, como foi? Foi sempre ligado mesmo assim, ou a igreja mesmo, ou você teve um momentinho de menininho danado? Na verdade, assim, eu sempre fui muito quieto, sabe? Eu sempre fui muito família, né? Nunca fui de ir pra balada, esses lugares assim. Sei. Mas eu comecei a frequentar a igreja verdadeiramente aos 13 anos. Aham. Aos 13 anos, né, eu fui pra igreja ali, recebi um convívio. Quer dizer, mas aí com 10 anos você ainda não frequentava a igreja, mas teve a inspiração de cantar música agradecendo a Deus pela sua vida, né? Com 10 anos é muito legal isso, né? É muito diferente, né? É porque, na verdade, apesar de eu não ainda frequentar igrejas, né? Eu sempre tive esse amor pela música gospel, sabe? Eu sempre gostei, né? Sempre admirei. E até hoje, assim, eu admiro muito os cantores gospel. E aí, nessa inspiração que eu tive, eu pensei, não, vou seguir essa carreira, né? Uhum. E aí foi onde eu me encontrei, sabe? Onde encontrei o meu lugar na música. Legal. E você mora onde? Qual é o bairro que você mora? Eu moro ali no Carlito Pamplona. No Carlito, né? Inclusive, mandar um abraço pra minha mãe, Maria Josaila, que tá aqui, que vai assistir o programa. Uhum. Com certeza, tá aí. Como é, dá, né? Pra olhar pra onde? É ele pra olhar lá ou eu hoje, né? Engraçado, eu vou apesar de... É porque aqui eu fico assim, ó. Às vezes até eu me perco mesmo, viu? O negócio é esse mesmo. Mas, meu querido, me diga uma coisa. Eu acho... Pronto. E essa música que você tá cantando, né? Essa música linda que você fez com 10 anos. Você que frequenta a igreja, você que canta na igreja? As pessoas tão cantando a sua música? Com certeza. Sempre quando eu vou, é engraçado que as pessoas gostam muito dessa música. E onde eu canto ela, as pessoas muitas vezes elogiam, né? Dizem, olha que letra inspiradora, né? Porque, realmente, quando eu compus, né? Eu botei a minha alma ali, né? Uhum. E onde eu passo, as igrejas onde eu passo, os eventos, os aniversários, eu sempre canto, entendeu? Ah. Canto em casa, né? Com a minha família, eu costumo muito cantar assim. Ah, ótimo. Eu vou fazer agora, vou pedir um rápido intervalo, tá? Vou pedir um rápido intervalo. A gente volta a tomar uma aguinha, né? Tu gosta de tomar água? Claro, com certeza. Eu também. Quem não gosta, né? É isso aí. Então, vamos lá pedir um rápido intervalo. Agora, com você, o Júnior, nosso maestro e o Mazinho Oliveira. Vai, Mazinho! Tanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer O aroma de amores pode haver espinho É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Programa do Auri Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste MedLife, saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana, cuidando da sua visão Memorial Vale das Flores, eternizando memórias O Grupo SBC está completando 25 anos no mercado Ao longo de todo esse tempo, nos empenhamos na busca pela excelência de nossos serviços Para oferecer o que há de melhor para você e sua família Somos a maior empresa de assistência familiar do Nordeste Com mais de 22 unidades espalhadas pelo estado do Ceará e vários estados da região Nossos planos oferecem auxílio funerário humanizado Com equipe especializada, apoio psicológico, suporte 24 horas e frota de veículos para atendimento Além de um moderno complexo de velório com estrutura sofisticada para proporcionar dignidade e conforto nos momentos mais delicados da vida E para agregar ainda mais valor aos nossos serviços, estaremos inaugurando em breve o Memorial Vale das Flores Um lugar diferente com sofisticação e requinte, idealizado com padrões dos mais modernos cemitérios particulares Adquirindo o plano SBC, você também tem descontos especiais em clínicas médicas, odontológicas e exames laboratoriais Somente uma empresa com espírito de família para cuidar da sua E proporcionar apoio e carinho em todos os momentos SBC e você, Unidos para sempre As óticas Ariana faz tudo para você Aproveite essa oportunidade e faça seu exame de vista grátis na compra de seu óculos de grau Exames laboratoriais digital com equipamentos de última geração Ligue agora 33 11 97 99 ou pelo WhatsApp 989 32 28 24 E para seu conforto disponibilizamos um carro que vai pegar e deixar você em sua casa Você ainda pode pagar seus óculos no cartão ou no carnê em até 8 vezes sem juros Não fique fora dessa oportunidade Óticas Ariana, levando sempre as melhores opções para você O Grupo SBC traz até você o mais novo empreendimento que é o Memorial Vale das Flores Proporcionando dignidade a todas as famílias nos momentos mais difíceis da vida Memorial Vale das Flores, eternizando memórias O amor é feito de paixões quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo Me contar os teus segredos Sinônimos de amor é amar Ó queijo É isso aí pessoal, é isso aí gente Olha, eu quero dizer para você que está em casa Esse aqui é o programa do Aurim É isso mesmo Eu estou aqui apresentando durante Nesses dias aí Porque o Aurim Foi lá para os Estados Unidos Mas menina, eu estou vendo algumas fotos dele Estou muito assim, adorando É tão bom, né Ter esse momento maravilhoso E ele merece, merece Uma pessoa super legal Trabalhadora E é isso aí E eu quero agradecer, né Por ele ter me convidado, né Para poder Eu estar aqui apresentando, né Além de produtor, né Também estou apresentando o programa dele Durante essa temporada E falar em Aurim Vamos ver agora, gente Um momento legal Ele lá nos Estados Unidos Porque nós vamos chamar agora As Aventuras do Aurim É isso aí, pessoal Como eu prometi a vocês Eu estou aqui na Flórida Estou aqui em Orlando Com o nosso amigo Caio Que vai nos mostrar um pouquinho Da moda Um pouquinho da cultura Do jovem americano, né Ele é especialista Ele gosta muito dessa história De calçados, sapatos Ele vai trazer aqui Para mostrar Como é que funciona essa coisa, né Caio Exatamente Tem uma loja aqui Que é o estilo que chama Stringwear Que é essa loja Esse estilo de rua, né Que é completamente diferente Do estilo convencional E tem crescido muito Principalmente por causa da situação Da oferta e da demanda Os produtos que são vendidos aqui Que a maioria dos jovens estão procurando Tem uma demanda extremamente limitada E faz com que os preços variem Tem preços de mercado Tem pessoas que trabalham com isso Como investimento Então assim, é bem interessante Eu acho que o pessoal vai gostar muito de ver Continuando aqui a conversa com o Caio Ele é especialista no assunto Eu não sei de nada, né Só estou apresentando aqui Vamos lá, Caio O que é que a gente vai ver agora? Vamos lá Vamos passar aqui pra outra parte Então Por que que esses aqui estão Nessa caixa de vidro? Porque são edições ainda mais limitadas Isso aqui é É um Jordan 2 Que é o Então Michael Jordan Jogador de basquete Um dos mais famosos da história É... Ele Junto com a marca dele Eles fizeram colaboração com essa marca Chamada Off White Mostra aqui Por isso que tem essa Essa... Digamos Essa etiqueta aqui do lado Né Esse tênis aqui Foi lançado por talvez 180 dólares Hoje O valor de mercado deles Tá na faixa de 1.200 Em média É... E todos esses aqui São Ainda mais raros Do que esses que estão Na prateleira Então por isso que eles estão aqui Na caixa de vidro Pra mostrar Bem bacana O queijo tá aí Auri Valeu Olha e tem mais hein gente Aguarde aí Fala aí Amanhã tem um programa especial Amanhã um programa especial Com ele 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 lá dos Estados Unidos Fez uma entrevista Tá? Amanhã eu vou chamar Daqui o Auri Lá nos Estados Unidos Você não pode perder Tá bom pessoal? Bom Mas agora vamos de Blogueirinho Blogueirinhas Blogueirinhos E Blogueirões Atenção Aperte os cintos Porque agora vem muita emoção Com vocês Vem aí É... Vamos chamar aqui O... Duas... Gente nós estamos agora na segunda fase Hein pessoal? Presta atenção Nós estamos na segunda fase E... Dessa segunda semana Já né? Segunda semana Então... Ontem começamos Ontem teve o Anderson Justo E a Geovana Cristine Hoje... Patrícia É com você Patrícia Vai Quem é? Sou eu E é que você quer? Você É tarde Porque Porque hoje sou eu Quem não quero mais você Por isso fora Esqueça meu rosto Meu nome O queijo Ok Ju E agora vamos chamar mais outra concorrente Que é a Ellen É a Ellen Vai lá Ellen Por favor não vá se trancar Não precisa se manter distante assim Por uma vez na verdade Consigo entender Nós podemos descer a montanha Não precisa se afligir Mas por uma vez na verdade Eu vou estar aqui Volte por favor Se quer meu bem Tenho impressão que não notou Não notei o que A Ellen deu na neve e se afundou O que? Você acabou espalhando o inverno até Mas tá tudo bem Você pode descongelar Não posso Ana Eu não sei como Eu sei que pode Por uma vez Rol O sofrimento Não precisa mais temer Mas por uma vez Desse jeito as coisas piorarão Pronto, de volta E agora eu vou chamar o Lucas Alves Cadê o Lucas? Tá aqui ele Cante meu querido Cante Que os males espantam O pessoal não diz isso né? Quem canta os males espantam E tu acha que espanta mesmo? Com certeza Porque a música né Principalmente uma música Divina né De Deus Essa música você vai cantar a sua também? Não Essa que eu vou cantar agora É um cover de uma música que Eu amo muito inclusive Que se chama Consagração Da cantora Aline Barros Ah é? Que legal Foi gravada há mais de 20 anos atrás Ah que bom Mas vamos lá Com você vai Vamos lá Meu coração A minha vida eu entrego Nas tuas mãos meu Senhor Pra te exaltar com todo o meu amor Eu te louvarei conforme a tua justiça E cantarei louvores pois tu és altíssimo Celebrarei a ti ó Deus com meu viver Cantarei e contarei as tuas obras Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser Que ineliza Que ineliza Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo Pois tu és o Deus criador Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo Pois tu és o Deus criador Declarei a ele a honra A honra A honra A glória A força A força E o poder A o poder A o rei Jesus E o louvor A o rei Jesus A ele a honra A honra A glória A glória A glória A glória A força e a glória E o poder Aleluia Show! Legal, legal, muito bom Parabéns, Vitor, gostando muito da sua voz Você tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 25, fiz agora em 1º de janeiro É? Fez agora em 1º de janeiro, semana passada, né? Sim, sim Ah, que legal, me diz uma coisa, tu tem 25 anos É um jovem que, desde os 10 anos, se dedica mesmo assim A Deus mesmo, aquela pessoa que diz O que é que você acha, assim, como é que está assim Na tua cabeça, assim, em relação a essa questão da juventude de hoje, né? Das violências que estão acontecendo cada vez mais, assim E tantos jovens que poderiam estar ingressando nesse movimento maravilhoso Que é o movimento cristão, movimento de qualquer, pode ser evangélico Católico, o importante é você estar ligado a Deus Porque é realmente, a nossa salvação é Deus, né? O que é que você acha, assim? Com certeza, sim E eu acredito que muitos jovens já foram alcançados pelo Evangelho Muitos jovens já foram alcançados, né? Através de trabalhos, né? Feitos pela igreja A igreja, ela está em todos os lugares E a gente sabe disso Cada esquina tem uma igreja hoje em dia Mas, infelizmente, existem muitos jovens que, pela educação, muitas vezes Muitas vezes pela falta de oportunidade Acabam se envolvendo no mundo do crime Acabam perdendo a vida muito cedo E eu já vi muito isso na minha infância também Porque eu cresci, né? Em comunidades de favela, né? Eu cresci em lugares onde havia pessoas, né? Que, muitas vezes, não tinha muito o que comer Não tinha uma boa alimentação em casa Não tinha uma boa educação Até nem ia para a escola E, vendo tudo isso, né? Eu dou graças a Deus, assim, porque Por mais que eu crescesse no meio dessa comunidade Por mais que eu estivesse ali naquele meio Eu aprendi que nós podemos fazer a nossa própria escolha Eu posso escolher viver na minha vida Então, assim, Deus, Ele não nunca nos obriga Ele nos dá o livre-arbítrio para a gente escolher qual caminho a gente quer seguir Agora, nós dizemos se nós queremos ou não E eu escolhi seguir a palavra de Deus Seguir a vontade de Deus É difícil? É difícil? Com certeza, muito difícil Algum dia que você encontra mais dificuldade de viver a palavra de Deus? A maior dificuldade que a gente encontra É de poder conviver no meio da sociedade Porque, por exemplo, amar ao próximo É algo muito difícil você amar alguém, né? Independente da raça, independente da religião Porque hoje em dia existe muito preconceito, né? A gente está enfrentando um momento, assim, onde o preconceito parece que ele tem aumentado cada dia mais E parece que nunca vai acabar Mas o amor ao próximo, que é um dos mandamentos que Deus nos deixou É uma forma de acabar com isso E a única maneira da gente viver, né? Esse amor, da gente cumprir a palavra de Deus É a gente estando na igreja, lendo a palavra, se aproximando de pessoas Eu penso assim, ó Você estando dentro da igreja, é fácil você viver, né? É fácil Porque está todo mundo ali, né? Com certeza Mas lá fora é o que é o difícil, né? Com certeza Lá fora é o que é o difícil Você manter, né? Assim, aquela... O seu amor por nosso Deus Agora me diga uma coisa Me diga uma coisa... Não... Me diga... Me diga uma coisa Me diga uma coisa, assim, pra gente serraque É... Qual é o teu... O que é que tu pensa, assim, no... Você, o seu futuro como artista Como cantor gospel Olha, assim... Desde criança eu sempre sonhei, sabe? Em alavancar minha carreira Em alcançar as pessoas Não só pela questão do sucesso em si Mas também pela vontade de levar a palavra de Deus através da música Porque a gente sabe que a música gospel Ela não é só mais uma canção Não é só mais um som, né? A música gospel, ela é a palavra de Deus sendo cantada ali Então, assim, a minha vontade É de poder levar, né? Essa palavra através da música É de alcançar lugares, né? Onde eu jamais imaginei Porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, não é isso? É isso mesmo E eu tenho esse sonho de alcançar lugares, né? Jamais inimagináveis E é isso que eu almoço pro meu futuro, sabe? É alavancar minha carreira Poder gravar, né? O meu primeiro disco ali Isso Poder alcançar, né? Esses lugares que Deus tem preparado pra mim E é isso Tá bom Bom, gente, nós estamos aqui com o nosso querido Lucas Alves Quem quiser entrar em contato com você Diz aí o seu Instagram Instagram Facebook Youtube Tanta rede social, né? É Meu Instagram é Lucas Alves Underline Oficial Lucas Alves com CK Underline Oficial Valeu Facebook é Lucas Alves E o telefone pra contato, né? Caso alguma agenda de shows é Pode ser também o WhatsApp É 98845 20 05 859 8845 20 05 Lucas Alves Valeu Um abraço também pro meu amigo Adriano O grande Músico aqui Que está ali acompanhando aqui Tá bom? Ok Então, gente É isso aí, pessoal Vamos lá pedir agora Atenção O Maestro Júnior Lembrando que você está Sabe aonde? Adivinha, adivinha, adivinha No programa do Auri É isso aí, pessoal Programa do Auri Tem, tem, tem Vai, Júnior Beleza O telefone para shows 98605 4472 Queria mandar um abraço Pra um casal de amigos Que Acompanham nossos shows Pelas cidades E assistem todos E dizem aqui O programa do Auri Meu amigo Sandro E a Evelyn Um abraço pra vocês É E o meu Telefone de contato é 98773 9486 Fala com o Mazinho Oliveira Tá? E queria aproveitar E mandar um beijo Tudo especial A minha mãe Que está nos assistindo Lá em Sobral Tá? Beijão, mãe Valeu É isso aí Olha O meu Instagram É Me siga, gente Me siga Pra ver se eu consigo Alguma coisa melhor Ó É Arroba Praciano Eduardo E tem também O Instagram Do programa Arroba Programa do Auri Tem também O Youtube Atenção, gente O Youtube É na hora Na hora que começa Na TV Metrópole Começa no Youtube Ok, Ju? Vamos lá Tchau, pessoal Até amanhã, hein? Ei Vou deixar como está Pra ser mais uma história infinita Quem sabe até vivemos uma vida Se nos sentimos sós Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida é despeito pra nós Mas Se não lembrares mais Melhor recomeçar Se meu destino Se meu destino Mesmo com toda a dor que há aí dentro Podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirá Nossa história não foi só um minuto Que futuro nenhum pra nós Mas Se agora não dá mais Pra viver melhor como antes Talvez o medo de querer Programa do Auri Apoio cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife Saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão Memorial Vale das Flores Eternizando memórias Apoio cultural Apoio cultural